Bom pessoal, hoje eu vou demonstrar pra vocês esse microfonezinho aqui ó Que é uma réplica do nosso famoso SM57 Tá interessado em saber, acompanhar esse vídeo? Vem comigo Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Nathan E esse é o canal Caso Grave, canal de home studio aí Onde eu faço vários reviews de equipamentos, plugins e tudo mais Voltados a produção musical, pra todo mundo que é amador Que grava em casa, assim como eu Ah, e antes de mais nada, eu vou pedir desculpa pela minha fala Que tá um pouco embolada, porque é devido a uma cirurgia que eu fiz E eu tô falando meio embolado assim, mas A vida não pode parar, né? E eu não podia parar totalmente o canal só por isso Bom pessoal, é o seguinte, esse microfonezinho aqui ó Tipo um SM57 Eu comprei ele há algum tempo no AliExpress A construção dele é boa, tá? Ele tem um corpo, pelo ruído já dá pra ver, né? Que é um corpo metálico, né? Tipo um alumínio anodizado, uma construção boa E ele tem a aparência toda do SM57, tá? É um microfone dinâmico, como eu já falei A diferença do microfone dinâmico por um condensador É que é um microfone mais duro, né? Um microfone que é menos sensível Então se você não tem o ambiente tratado acusticamente Ele é melhor pra você do que o microfone condensador Porque o microfone condensador, ele vai captar mais As reflexões, eco, reverberação Até a música do vizinho que estiver tocando lá Ele vai captar também Sem muito papo, eu vou plugar ele aqui na minha interface E vou mostrar pra vocês aí o som dele Na real, sem enrolação Vamos que vamos Bom, galera, então como vocês estão vendo aí O som do microfone é um som bem limpo Em nível de ruído, digamos assim, né? Eu vou ficar em silêncio aqui um minutinho Pra vocês verem como é a questão de ruído dele A captação de ruído do ambiente Deu pra ver aí que em questão de ruído do ambiente Ele não é muito ruidoso, né? E assim, eu acho que ele não é muito bom Em termos de captação de graves Mas os graves são coisa que na DAW, né? Na edição, a gente consegue ajustar E assim, é um microfone de custo muito baixo Eu acho que na época que eu comprei ele Ele custou uns 40 reais Então, um microfone bem barato Principalmente pra quem está querendo começar Vale muito a pena Então, pessoal, eu vou pedir pra vocês também Que estão assistindo esse vídeo Quem está até aqui assistindo Pra se inscrever no canal Pra me dar aquela força A gente que está começando agora Sabe como é difícil Então, vamos nos ajudar uns aos outros aí Deixa esse like se você está curtindo esse conteúdo E se inscreve no canal Mas só se você estiver gostando Se não estiver maneiro Não precisa se inscrever, tá ok? E agora a gente vai fazer um teste Com o instrumento musical, tá? Eu vou pegar um violão que está ali atrás Vou deixar ele mais ou menos na posição certinha aqui Pra gravar, pra captar o violão E a gente vai fazer essa gravação aí Vamos ver como é que fica Bom, galera, estou com tudo posicionado aqui O microfone está no jeito O violão afinadinho E assim, eu não vou fazer nenhuma edição, tá? Não vou tirar ruído Não vou mexer em nada A ideia é esse vídeo ser o mais honesto possível Pra vocês fazerem, tirarem as conclusões De vocês mesmo A respeito desse equipamento aí Então, vamos lá Vou fazer a gravação do violão aqui E vocês me dizem depois nos comentários aí O que vocês acharam Não da minha gravação Não da minha habilidade como violonista Mas da qualidade do microfone, beleza? Vamos lá O que vocês acharam? Bom pessoal Então agora vem a parte do vídeo Em que você deixa aí o seu comentário Sua pergunta Sua opinião E aí a gente pode, de repente Fazer um próximo vídeo Tirando as dúvidas Explicando alguma coisa Que tenha passado batido, tá? Eu interrompi a minha parte tocando ali Porque senão o vídeo ia ficar longo demais Mas eu acredito que dá pra vocês Tirarem as próprias conclusões de vocês A respeito da qualidade do microfone, tá? Se vocês gostaram desse vídeo Eu repito pra vocês Deixar aquele like Se inscrever no canal Pra dar aquela força Não se esquece de ativar o sininho Pra receber uma notificação Toda vez que sair um novo vídeo E é isso aí, gente Obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui Esse é o canal Caso Grave Forte abraço, pessoal Tamo junto